Música Falou galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um canal do meu pai Pintando a minha bicicleta, quer dizer, da minha prima que eu vou dar para ela Que eu comprei uma nova Aí eu comprei uma na bicicletaria E ela está bem ali, bem novinha E a gente vai mostrar para vocês pintando Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você não vai se inscrever E dá esse like para mim e para o meu pai, tá bom galera? Um beijão Falou para ela não falar A gente vai lixar ou vai? Vamos, quer me ajudar a lixar? Quero Falou para ela não falar mãe O meu é pequeno, o meu é pequeno pai Está com a bunda na câmera? Já está gravando? Pai, vai pegar uma lixa mais grande Pode, fica mais que eu peguei a mão Não é isso daí não É assim que eu peguei a mão É assim ó Tá Ui Ficou do lado de casa Tchau 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL